Eu sou o Léo Gandelmann, e para você que está querendo estudar música, vou recomendar aqui o Sidney Linhares, todos os instrumentos, teoria, um monte de coisa que vale a pena conhecer, workshops. Música 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 É isso aí, quem quiser estudar música e outras coisas, se ligue no Linhares. Música 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 Música